Agora me dá a foto do Francisco Anderson, por favor. Esse rapaz aqui, da imagem, de 24 anos, foi assassinado no fim de semana lá em Alfenas. Ele foi morto com golpes de faca no pescoço. Logo que a morte dele foi confirmada, porque primeiro ele foi levado para o Alzira Velando, depois ele morreu depois de dar entrada no hospital. Logo que a morte dele foi confirmada, a polícia chegou até os suspeitos. Os suspeitos, eu diria a principal suspeita. Por que a principal suspeita? Coloca as imagens aqui. Tá ali. Aquela mulher, companheira da vítima, 42 anos. Ela foi encontrada acompanhada do irmão dela, esse homem aqui de 45 anos. Os dois estavam num bar completamente bêbados. E esse cidadão aqui, pelo que a polícia falou, não conseguiu nem dar a versão dele do caso, de tão bêbado que estava. Não conseguia nem falar. Mas, como a vítima já havia falado antes de morrer, é claro, para uma testemunha, que ele também tinha envolvimento, ele foi preso. Mas a mulher aqui quis confessar tudo sozinha. Diz que havia matado o companheiro sozinha, e até levou a polícia até o local onde a faca estava escondida. Agora, o que motivou essa briga é o que a polícia precisa descobrir. Põe a reportagem no Cidade. Francisco Anderson Alves de Souza, de 24 anos, foi morto a facadas em uma casa do bairro Pinheirinho, em Alfenas, no sul de Menas. Um crime que teria sido cometido pela companheira da vítima, de 42 anos. O irmão dela, de 45, também é suspeito de participação no crime. A Polícia Militar de Alfenas foi chamada por uma equipe do Corpo de Bombeiros que socorreu a vítima. Quando os militares chegaram no bairro Pinheirinho, os envolvidos já não estavam mais lá. Os irmãos suspeitos haviam fugido. Até então, Francisco estava no hospital Alzira Velan. Na unidade, os militares receberam a informação que o jovem deu entrada com vida, mas não resistiu aos vários e graves golpes de faca que levou no pescoço. Com a confirmação da morte de Francisco, os policiais iniciaram as buscas pelos suspeitos. No local do crime, a Polícia Militar conversou com um familiar de Francisco. Segundo essa testemunha, a vítima teria chegado na casa dele toda ensanguentada e pedindo ajuda. Antes de desmaiar, o rapaz chegou a dizer que quem teria feito aquilo com ele seria a namorada e o cunhado. Tudo isso após um desentendimento entre eles. Os suspeitos foram encontrados em um bar, também no bairro Pinheirinho. Iniciaram, então, o rastreamento com informações de testemunhas, pessoas que haviam socorrido a vítima, chegando à conclusão que um dos supostos autores seria o cunhado da vítima. E a partir de informações obtidas durante o rastreamento, a perseguição, chegaram ao cunhado e a Maze, a companheira da vítima, que trabalham por confessar o envolvimento anterior e as discussões das brigas anteriores. Brigas essas que foram relatadas por vários vizinhos. Os desentendimentos entre eles eram constantes, principalmente quando o casal bebê. Ao ser presa, a suspeita de matar Francisco também citou os conflitos com o companheiro como a principal motivação para cometer o assassinato. O contato com a companheira da vítima, ela confessou a autoria do delito, que teria desferido os golpes de faca contra a vítima. E tanto ela quanto a outra parte, contada pelas testemunhas como autor, foram conduzidas para a delegacia. A mulher ainda disse à polícia que, apesar de estar na cena do crime, o irmão não teria participado do homicídio. A suspeita, que estava com sinais claros de embriaguez, também apontou onde escondeu a faca usada para matar Francisco. O corpo do jovem foi sepultado na manhã desta segunda-feira no cemitério municipal de Alfianes. A polícia civil vai apurar o que levou essa mulher a querer tirar a vida do próprio companheiro. Ela e o irmão estão presos. Bom, a mulher já confessou, estava bêbada na hora e tudo, mas confessou. Resta saber a participação do irmão dela. Pelo que foi contado por testemunhas, os três viviam na mesma casa, e as brigas ali eram constantes. Inclusive, a vítima já havia até apanhado em outras situações dos dois ali. Esse rapazinho aí. Pelo que a gente vê nos comentários das redes sociais, uma pessoa até muito conhecida, que aparentemente fazia mal para ela própria. Gostava de beber, tomar uma, fazia mal para ele. Não para as outras pessoas. Então, resta saber que tipo de briga foi essa, a que ponto isso chegou, para que essa mulher pegasse uma faca e partisse para cima. Ela disse que foi agredida primeiro. Por isso, pegou a faca. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Mas, quando você vê a quantidade de facadas que ela desferiu nesse cara, a gente já começa a pensar até que ponto foi legítima defesa com tanta facada assim. É importante investigar. É importante investigar. E cai em outra situação que eu sempre falo, né? Bebedeira sempre dá problema. Pessoa que não sabe beber, pessoa que muitas vezes está entregue ao alcoolismo, tem mudança de comportamento e tal, ela tem que buscar ajuda para abandonar o vício. Porque muitas vezes, esse transtorno de comportamento, essa virada de chave na hora que bebe, custa caro. Como foi o que aconteceu aqui. Continuaremos nesse caso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.